Fala aí galera, Enix Fede do canal Enix Games aqui, e bom, eu vou começar uma nova série ainda hoje, esse vídeo aqui eu só tô fazendo de aviso pra vocês, e tipo, vai ter alguns participantes nessa série, que são alguns amigos meus, é o Caio, na conta de Blink 309, o Igor e o Raul jogando na mesma conta, na Raul Que Mania, e o amigo meu, o Guilherme, que eu construí a skin dele, no último vídeo que eu postei no canal, vou deixar ele aí na descrição, ele também vai participar da série, tá? E a gente vai fazer um castelo aqui, tá galera? E tipo, eu já fui começando o castelo, porque ó, olha quantos blocos, vai demorar pra caramba galera, E aí eu já tô construindo ali as muralhas e tal, não, torres, depois eu vou fazer a muralha e tal, e quando eu acabar de fazer a muralha, a muralha, as torres e o castelo aqui no meio, gigantão, eu vou voltar com esse vídeo, e com o pessoal no Skype pra todo mundo se apresentar, tá bom galera? Então, até daqui a pouco e... Ah, e galera, outra coisa, vocês viram aqui no chat, que o Gui deu TP pro Caio, tem um porém, nesse server aqui que eu fiz, o... a gente pode usar cheat? Pode, mas a gente não pode entrar no criativo, a gente só pode usar o TP e só pode... como é que se fala? Como é que eu posso clicar? Ah, sim, só pode usar o TP e o Gameholic Inventory, porque ó, se eu me matar aqui galera, vocês podem ver que eu não perco os itens. E outra coisa, também pode... não, pode não, esquece. Galera, essa é a décima vez que chove hoje. Eu vou tirar a chuva aqui pra não atrapalhar na construção, mas depois que a gente começar a série mesmo, que era porque a gente acabou a castela, aí eu... aí eu paro de tirar a chuva, esse negócio assim. Mas até lá tá galera, eu vou ficar tirando a chuva porque ela irrita um pouquinho. Então... Galera, vou lá, vou construir o castelo aqui. Quando a gente acabar aqui, eu volto. Já volto. E galera, voltamos aqui. E eu tô aqui com o Igor. Oi. E aí, Paul? E a gente terminou... Não terminou nada, a gente começou o castelo ainda. Ó, vocês lembram quando eu comecei a gravar, a gente não tinha essa parte aqui do meio, nem essa primeira muralha. Que é muita graça de recupe, galera. E é muito difícil ficar construindo e tal. E ó, aí eu construí aquela, aquela ali, quando eu tava gravando, se eu não me engano. Aquela eu tava construindo, eu já tava. E eu expliquei pra vocês lá os negócios das regras. E esse aqui só vai ser um vídeo de aviso mesmo. Só vou mostrar pra vocês como é que tá aí na construção. E o primeiro episódio, galera, vai sair talvez na terça ou na quarta. Igor, alguma coisa pra falar? Não. Tá bom. Vou mostrar pra vocês o castelo. Bem, aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar lojinhas ali e você com extravelo. O segundo andar aqui, galera, é o meu quarto aqui. O terceiro andar, que se eu não errar a escada eu vou ter que voltar ali. Ah, aqui. Aê. O terceiro andar, galera, é o quarto... É o quarto do Guilherme. O Gui, se não me engano, o nick dele vai ser GuiGamer1104. Gui, quando tu passa o quarto, é direita ou esquerda? Que eu não lembro. É, esquerda, se não me engano. É, esquerda. Ah, tá. Nem eu sei, Gui. E, galera, não tá tendo muito vídeo no canal porque eu tô meio sem conteúdo, mas eu vou gravar alguns minigames. Ó, galera, esse andar aqui é a casa do Raul, que é na mesma conta do Ivo, mas é que tão, essa aqui é a casa dele e do Kai, o andar, né, dele e do Kai. O próximo andar aqui já é a casa do Ivo, a casa não, o andar do Ivo. Ó, o bigorna doeu, ó. E o bigorna? Não, mentira, pega aqui. Peraí. O bigorna é sagrada. Ela quase rachou no meio. Tá bom. E subindo aqui, galera, tem um quartinho dos oleox, que ele entrou depois na série. Ele vai entrar depois. E ele vai ficar reciclando aqui, e no quarto aqui em cima. E, galera, o que acontece? Eu tô assim, forte, porque pra construir o castal a gente precisa de muita, 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 muita pedra. Bastante mesmo. E... Aí, pra ficar pegando pedra, eu já peguei também ferro, esses negócios aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui... Nossa, aí, cara. Então, vou mostrar pra vocês aqui o... O tanto de minério que eu peguei. É só isso aqui, ó. Fora o que o povo... É só o que o povo pegou. É, fora o que o povo pegou ainda. É, fora o que o povo pegou ainda, o ferro deles e tal. E aí, aqui tem vidro pra gente acabar as muralhas pra cá. Bem lascadinha, bem lascadinha. Bem ferrada, mas... Dá pro gasto. E... Que nem fui eu que matei. Foi uma... Foi um esqueleto que matou um vumbi. Que grapou. É, e galera... Ó, cês podem vir aqui nos meus achievements. Que eu já achei diamantes. Não, não sei se eu já achei. É, já achei diamantes. Já achou. Aí depois a gente vai pegar o Visidion pra ir pro Nether. É, e... A gente já ganhou o achievement diamante pra você, que é doar diamante pro povo. Sim, eu vou doar o achievement pro Igor. Que nós é muito ostentador. Galera, o Igor, ele é muito mula. Eu falei pra ele não fazer o achievement em Chunter. Porque a gente queria fazer em vídeo. Ele fez, mas eu não fiz, então vou fazer o meu em vídeo. E... Aí depois a gente vai no The End. E o objetivo da nossa série vai ser matar todos os bosses do Minecraft. E... Fazer uma coleção de blocos bonitos. Que é, tipo... Não, cara. Que cor... Não, cara. Essa é a realização do meu sonho. Aham. E fazer uma plantação bem gigante, um castelo bem legal. E vamos... Fora outras coisas automáticas, povo. Ah, exato. Eu mexo com redstone. Aprender. Aprenderam? Tipo aí. Depois que acabar esse mapa, que a gente vai construir uma pá de coisa nele. Eu vou deixar ele pra download. Aí ele vai ficar na descrição do último vídeo da série. Ah, e se vocês permitirem, eu podia fazer um... uma série com mods. Aí eu podia chamar o Igor. E... Que é o que mais aparece no canal, provavelmente. Só que as gravações da Ludo File. É verdade, galera. Toda vez que eu gravo comigo, eu tenho alguma coisa pra dar errado. Tipo assim, mas... Prova... Cara, mas toda a gravação que sai comigo é muito única. Pergunta pro Henrique. Só os melhores é a mais engraçada. Só que o Henrique vai lá. É o Henrique que vai lá. Aí o Henrique vai lá e tira o áudio, né Henrique. E aí que... E aí que colabora com a comunidade. É tão legal que eu não sei se é legal o PC dos outros... O PC não. O canal dos outros, com a minha gravação tão legal. Tá ligado, né? Tô humilde. Tá ligado, não quer tirar o bagulho do povo. Não quer tirar... Exato. E aí galera, então. Foi só isso, o vídeo, porque... Eita, que isso? Porque... Eu acho que isso aqui foi o Caio. Uhum. Eu acho. Só acho. É fora o único comando... O único comando que a gente deixou pra não... Pra o nosso país não morrer muito, pra Deus. Então foi o Game Rule. É, exato. Eu já expliquei isso, eu acho. Que só o Game Rule e o TP estão liberados pra tudo. Se, por exemplo, usar Game Mode na série... Ou enquanto a gente estiver jogando em off... Vai ser tirado da série, tá galera? E eu vou deixar na descrição o porquê tal pessoa saiu da série... Que foi por causa de algum outro cheat. E... Bom galera, o vídeo eu acho que vai ser só isso. Vou ver só uma explicação da nova série que vai ter. Que vai estar eu, o Igor, o Raul, o Guilherme, o Caio e o Leocos. Provavelmente quem vai aparecer mais é o Raul... Eu... E o Guilherme. Que o Guilherme é meio viciadinho no Ramos. É. E galera, talvez alguns participantes sejam acrescentados ao longo da série. Aí eu vou apresentar eles pra vocês. É, por exemplo, o Pixel. Que todo mundo provavelmente conhece. Exato. Do meu canal, pelo menos. Porque... Eu não sei o que eu tenho. Mas o que eu tenho já é o suficiente pra ser feliz. Então... Galera, o vídeo foi só isso. Vou ficar com o vídeo por aqui porque... Porque eu não tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Tem que terminar o castelo. Aí a gente vai atrás dos modos. Não tem nem botar algum nome. Tem uma aranha aqui na pensão. E... Só isso. Então... E o que eu falo? Galera, não esqueça de dar um like no próximo vídeo que vai sair. Provavelmente... Sexta-feira, né? A gente tá saindo um vídeo. Ah, droga. Deu ruim? É, é, sim. Provavelmente sexta-feira tá saindo um vídeo aí. Sábado pode acabar vendo um minigame. Que a gente falou que ia gravar. Exato. E... Segunda tem o que, Henrique? Segunda? Segunda eu não sei. Eu vou ver se eu posso gravar um vídeo de segunda. Acho que segunda... Eu também tenho um negócio da escola, cara. Provavelmente... Eu também. Porque Henrique tem trabalho pra fazer. É, que nem. Galera, hoje... Eu tô gravando esse vídeo agora no domingo. E... Era pra eu... Gravar mais dois hoje. O problema é que eu tenho um trabalho da escola pra fazer. Porque... Um amigo meu e me fez um álbum pra gente qualquer tempo. Tá. É, professor... Eu trabalho adoidado. E agora parece quartel a minha escola, mas... Um dia melhor. Henrique, olha onde tem Creeper, velho. Olha onde tem Creeper. Onde? Em cima da tua murainha. Bonitinha, cheirosinha, bem gostosinha. Ah, não. Não, 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 não. Não abriria pra construir esse bagulho aí. Deixa, ó. Bota, 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 bota. Pera aí, vou matar isso. A gente acabar o vídeo e a gente acaba o vídeo lá em cima da murainha. Então, galera, provavelmente o Henrique vai querer gravar hoje alguma coisa aqui, Miner, né, fazer alguma coisa, acelerar, provavelmente. Porque ele não tá encontrando pro canal no momento. Exato. Fazer o quê? Mas, então, é isso aí. Henrique. Tá, tem que ir na muralha. Tá, tá bom. Tá, tem que ir. E aí, tô bugado. Pode. Vai, coloca aí, tu. Vai, flash aí. Vai, flash aí. Não, não vou tirar o flash. Por que tu sem capacete? Não, não. Aí. Vamos terminar o vídeo aqui. Eu tava sem só pra... Então, vamos mostrar meu rostinho bonito. A gente vai tirar a tela aqui, ó. Não tá bonitinho. Aí. Deixa eu tirar o capacete aqui pra terminar o vídeo. Não sei por que eu coloquei ele no final. Mas, beleza. Então, galera, foi isso o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E falou. Falou.